Chegou a hora da verdade! Vamos descobrir se o Chromebook é capaz de rodar o Photoshop e o pacote Office. Fala, Techers! Hoje eu quero voltar a falar do Chromebook e mostrar para vocês algumas alternativas bem interessantes ao Photoshop e também ao pacote Office da Microsoft. Vocês vivem me mandando perguntas e sempre falam Roda o Photoshop? Roda o Office? Então, este vídeo é feito, é gravado, é produzido para você que tem esta dúvida. E vocês vão ver que existem aplicações de edição de vídeo e também de edição de documentos que são gratuitas, são online e são ótimas que podem sim substituir o Photoshop da Adobe e o pacote Office da Microsoft. E depois, você ainda tem outras alternativas que também podem ser utilizadas. Mas a ideia aqui deste vídeo é mostrar apenas duas, então uma que vai substituir o Photoshop e outra que vai substituir o Microsoft Office. E depois, caso vocês achem que este assunto é interessante, deixem aí nos comentários que eu posso produzir outros vídeos dando outras dicas de aplicativos para escritório e também para produção de vídeos e imagens utilizando o Chromebook e o Chrome OS. E lembrando, caso você queira comprar o seu Chromebook, dá uma olhadinha no primeiro link aí da descrição que tem algumas promoções bem interessantes. E talvez você encontre aquilo que você está procurando. Agora chega de papo e vamos ver se dá ou não para editar documentos e imagens no Chromebook. O Pixer é um editor de imagens online que não deve nada, que não fica devendo nada ao Photoshop. Lógico que ele tem lá suas limitações, mas o legal é que o Pixer roda direto no navegador. Ele tem uma versão free e tem ali algumas limitações, mas que você pode utilizar para editar as suas imagens. E sabe o que é mais legal? Ele te dá duas opções de editor. Uma que é indicado para quem está começando agora, que tem alguns recursos mais simples, e outra para quem já está vindo do Photoshop. E aí é um editor poderoso, é um editor completo de imagens. Eu vou rodar aqui a versão mais simples, só para você ver que esta também é muito poderosa, porque tem todos os recursos para você editar e criar imagens online. E, como eu falei, ele é gratuito, porém, ele tem, nesta versão grátis, alguns banners que ficam aqui na edição, no editor. Só que isso também não atrapalha nada, porque fica ali o bannerzinho do lado, outro embaixo. Então, é legal até que você não use Adblock para dar uma força para o pessoal. Porque se todo mundo que usa a versão free colocar o Adblock, eles não vão conseguir manter este serviço online. Então, mantenha aí o banner, garanto que não vai atrapalhar nada, e você pode continuar utilizando o Pixer sem pagar nada, totalmente gratuito. Na tela inicial do editor, olha só que bacana, você tem aqui o histórico, que seriam todos os documentos, todos os arquivos que você está trabalhando. Você tem como criar um novo arquivo de imagem. Você tem como fazer uma pesquisa num banco de imagens, porque, de repente, você quer editar uma imagem para fazer a capa aí do seu canal do YouTube. Ou até mesmo a capa do trabalho da sua faculdade ou do colégio. Então, aqui você já faz uma pesquisa e já pode editar a imagem. E aí, para usar, é super simples. É clicar na imagem, ele baixa esta imagem para dentro do Pixer, e aqui dentro você escolhe se você vai trabalhar com ela. O resultado final você quer para o web, você quer imprimir, ou se você quer simplesmente mexer na imagem ali só para brincar, ou, enfim, para fazer algum tipo de projeto que você tem. E na hora que você abre a imagem aqui dentro do editor, você tem todas as ferramentas para fazer a edição, para trabalhar a imagem. Inclusive, você pode melhorar a coloração, você pode trabalhar a cor da imagem, você pode aplicar filtros, você pode colocar alguns outros efeitos que já estão aqui também prontos dentro do Pixer. você tem a opção de fazer o retoque na imagem para deixar ela mais profissional, além, é claro, de tirar o fundo. De repente, você quer separar você do fundo da imagem. O Pixer tem todos estes recursos. E caso você seja um usuário mais avançado de Photoshop, aí eu recomendo que você vá para a versão mais completa do Pixer, porque daí você vai ter um editor mais robusto ali, que lembra muito o que o Photoshop faz no Windows ou até mesmo no Macintosh. E aí ele é um editor super profissional. Então você tem sim algumas limitações aqui no Pixer, mas se você for criativo, você vai conseguir chegar no mesmo resultado. Depende muito aí da sua força de vontade para usar o Pixer da melhor forma possível. Mas o que você realmente quer é editar documentos, é criar arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, eu recomendo muito que você use o Google Docs, porque ele é completo. Você tem nele documentos, que são os arquivos do Word, você tem planilhas, que são o Excel, você tem apresentações, que é o PowerPoint, e tem ainda uma ferramenta para a criação de formulário online, para você fazer pesquisas e enquetes. Tudo o que você usa no Google Docs, é grátis. Você só precisa ter espaço lá no Drive para salvar esses documentos. Então, eu recomendo mesmo que você use o Google Docs. E para acessar e para poder criar os seus arquivos e trabalhar, é só ter uma conta do Google e clicar no link que eu vou deixar aí na descrição, que você vai direto para essa ferramenta muito legal do Google. Agora, se você é teimoso e quer usar mesmo o Office da Microsoft, não tem problema. Você pode utilizar a versão para Android, que roda no Chromebook, no Chrome OS. E aqui nessa versão, ele tem tudo também. Ele tem o Word, o Excel, o PowerPoint, e alguns outros recursos. E é legal que você pode usar também de graça, mas, se você quiser algo mais, aí tem que pagar. Agora, se você também não quiser instalar o Microsoft Office aí no seu Chromebook, existem outras aplicações, outros pacotes que também são compatíveis com o Android e rodam no Chrome OS. E aí tem vários. Tem o WPS, tem aqui também o Office Switch, tem vários outros que você pode instalar e rodar no Chrome OS e no Chromebook, desde que ele seja das versões mais modernas, que o seu equipamento seja mais moderno e compatível com aplicativos Android. Viu só, Tecker? Você pode sim editar imagens e até criar documentos profissionais no seu Chromebook. Lógico que tem algumas limitações, porque o equipamento não é tão parrudo assim, mas, caso você queira saber das últimas novidades, dá uma olhadinha nesse card que eu falo de um Chromebook que a Acer está trazendo para o Brasil e tem processador i7. Aí vai bater de frente com os laptops Windows e Linux que já estão no mercado. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! E aí E aí